Olá amigos, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser sobre esse corte aqui, que eu fiz com uma dessas ferramentas aqui. Eu vou mostrar qual dessas serras, desses acessórios, que eu fiz o corte aqui nessa madeira. Mas sempre eu converso com vocês um pouquinho antes de mostrar o vídeo, o assunto do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Aqueles que estão chegando, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos. E os que já são amigos, somos parceiros. Se vier, eu vou lá lhe visitar. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu estou filmando no tablet, no tablet Multilaser. Tem outros vídeos sobre ele no canal. Eu mandei ele para o concerto e me deram um novo. Tem lá eu contando a história. O vídeo pode sair um pouco escuro, está no final da tarde. Se o som estiver baixo, baixe o aplicativo, aumentador de volume. Vocês vão encontrar no Play Store. Tem vários lá. Agora, se você quiser este que eu estou usando. Eu estou usando no tablet e estou usando no meu celular, no sempre Toshiba. Ele é muito bom. Agora, não bote acima de 30%, porque pode danificar a caixa de som do seu aparelho. Aqueles que vieram, eu vou lá visitar. Eu já falei para vocês. Sejam todos bem-vindos. Agora, eu vou começar o vídeo. Está um pouco escuro, mas eu acho que vai dar para ver o que eu vou mostrar para vocês. Eu falei para vocês que eu fiz essa abertura aqui, na madeira. Eu falei para vocês que ela ficou mais larga, porque o movimento da serra é assim, ó. É com um zigue-zague, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tem essas três serras aqui, ó. O acessório da multi-ferramenta oscilante. Eu usei esta daqui. Ela está até um pouco desgastada. Eu saí da tinta. Eu usei essa também, mas eu usei para fazer outra coisa. Ela já é mais larga, está vendo aqui, ó. É mais larga. E tem essa daqui também, que eu já usei também. Ela já é toda reta aqui, ó. Então, eu usei esta daqui. Quando eu usei essa daqui, ela faz, ó. Veja. Veja que ela fica maior. Deixa eu ver se mostra bem aqui. A largura, ó. Ela fica maior, está vendo? Porque ela faz esse movimento. Ela faz assim. Se você segurar bem, pode ser que faça uma abertura menor. Mas, mesmo assim, a abertura que ela faz é maior do que a lâmina dela. Gente, eu falei para vocês também que eu ia fazer esse móvelzinho que eu estou pensando em fazer. É um projeto para botar na minha área de serviço. Tem um vídeo lá também que eu falo sobre isso. Mostrando as serras. Um teste da serra. Eu falei que eu ia fazer por encaixe. Eu até cortei aqui em cima. Mas, aí, não vai ser possível eu fazer por encaixe. Porque ela aqui, ó. Ela é fina. Ela é 10. Eu não sei se é 10 milímetros que fala. Eu acho que é 10 milímetros a largura. Tá? Eu sou precipiante. Eu não sou macineira. Eu acho que essa palavra... No feminino, macineira. Tem o macineiro e a macineira. Eu acho que tem no português. Então, eu ia fazer por encaixe. Eu até mostrei para vocês que eu fiz uns quadradinhos aqui em cima. Mas, como ela é fina e a minha mesa não está legal, eu terminei tendo que modificar os planos. Agora, eu não vou fazer mais por encaixe. Porque o encaixe dela não ficou na medida certa. Porque a minha mesa, eu não pude usar para botar a moça, para fazer o trabalho mais preciso. Então, não ficou muito bom. Aí, eu tive que cortar porque não encaixava. Os encaixes não ficou perfeitos. Para você fazer por encaixe, tem que ficar perfeito. Na medida perfeita. Então, eu desisti. Você está vendo essa barra de sabão aqui? Porque é uma dica que eu quero passar para vocês. Quando você for fazer alguma coisa... Outra coisa, usando o parafuso, assim, você pode colocar um pouco de sabão no buraco para o parafuso entrar suave. E outra coisa, se você for fazer o buraco, faça mais ou menos na largura do parafuso. Por quê? Porque senão, a madeira vai abrir. Foi uma experiência que eu tive. Se você fizer o buraco muito pequeno, quando você coloca o parafuso, a madeira abre. Então, você tem que fazer na medida do parafuso. Eu estou usando esse parafuso aqui, olha. Ele é um tamanho... Dos pequenos, ele é um tamanho médio. Eu acho, praticamente, um tamanho médio. Porque ele passa da madeira, olha. Tá? Do 10 centímetros, né? Não sei se é centímetros ou milímetros. Deve ser milímetros. Aqui, olha. Tá? Deve ser milímetros, porque é estreito. Aí, eu estou usando esse, porque aqui embaixo tem uma madeira dessa, que eu boto a prateleira, né? Pode falar assim, a prateleira divisória. Eu já coloquei esta daqui. Esta daqui, olha. Eu já montei a daqui também. Aqui também, eu fiz o mesmo trabalho, tá? Eu deixei largo assim, olha. Para a madeira entrar. Aqui, olha. Aqui também eu fiz isso. Está largo aqui, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E as dicas que eu queria passar. Não se esqueçam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, se gostar, compartilhar. Aqui a madeira está com essa cor branca, porque eu passei massa. Porque aconteceu também. Eu montei ele e deixei na minha área. Teve um dia que choveu muito, teve muito vento. Então, derrubou o móvel. Eu tive que fazer outra madeirinha dessa, olha. Para colocar no lugar. Então, é uma experiência que eu estou passando para vocês. É um teste. Por isso que o nome do canal, vocês já sabem, né? Fazer e refazer. A gente faz. Se uma coisa não ficar legal, a gente tem que refazer. Ou fazer de novo. Mas nunca desistir. Sempre fazer. Então, as dicas são essas. Do sabão. Para quem não conhecia. Que você passa. No buraco. Se o parafuso tiver muito difícil de entrar. Aí fica mais suave. Você consegue encaixar melhor. E a da serra que eu usei. Eu falei da serra. É. O movimento que ela faz. E como ela faz. Aqui, ó. Aqui. Esse desgaste aqui que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse desgaste aqui que eu fiz com essa serra aqui, ó. Ela faz assim, ó. Tá? Aí ela vai arrancando. Ela arranca até rápido. Rápido. Tá? Aqui, ó. Essa madeira aqui. Eu botei depois. Para botar a madeira aqui, ó. E ela fica mais firme. Mas mesmo assim, é como eu disse para vocês. Aconteceu. Deu um vento aqui e derrubou tudo. Eu tive que fazer, refazer essa madeirinha aqui do lado. Tive que fazer duas. São quatro. São duas de um lado, duas do outro. Aí eu tive que refazer. Mas, eu não vou desistir, não. Eu vou continuar com o projeto. Espero que dê tudo certo. Que saia tudo perfeito. Eu sei que a filmagem está um pouco escura. Mas, eu acho que as coisas que eu queria mostrar, deu para mostrar perfeito, tá? Então, é isso. Aqui desse lado, ó. Desse lado, eu fiz o mesmo serviço, ó. Aqui, ó. Porque depois de pintado, aí você não vai ver. Porque quando eu for pintar, eu vou querer tirar os parafusos. Eu não sei se eu vou pintar com os parafusos ou se eu vou tirar. Mas, eu prefiro tirar. Eu vou tentar tirar. É porque dá muito trabalho, tá? Muito trabalho. Eu ainda tive que passar a massa aqui também, ó. Esses parafusos são os mesmos desse. Desse aqui, ó. Espero que o som saia legal. Que vocês escutem bem. Como eu já disse, se não escutar, baixa o aplicativo, aumentador de volumes. Eu já falei em outros vídeos. Quem está chegando, tem outros vídeos interessantes no canal. Entre para conhecer. Porque você só conhece, só gosta daquilo que você passa a conhecer. Se você não conhece, você pode chegar e só criticar, só falar, só reclamar. Mas, aí, entre no canal, conheça o canal, tá, gente? Obrigada. Obrigada muito a todos. Obrigada até o YouTube por essa oportunidade. Não só para mim, mas para todos. Espero que a gente perceberem. Espero que a gente perceberem. Sempre tenha vídeos novos para colocar. E espero que dê tudo certo para a gente nesse ano. Seja um ano de bênção e de graça. Apesar de tantas coisas confusas e difíceis que a gente está vendo aí. Como a própria guerra aí na Ucrânia e na Rússia, que é uma coisa tão difícil, mas que pode ser resolvida. Então, tchau e até o nosso próximo vídeo. Tchau.